Eu acho que eu quebrei minha cadeira Eu acho que eu quebrei mesmo Quebrei não, eu entorquei Pronto Fala aí meus queridos e minhas queridas Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje estarei trazendo para vocês Mais um jogo aí do nosso encanador favorito Desta vez o jogo que eu vou trazer para vocês É o Mario Kart aí de celular Queria trazer uma gameplayzinha bem bacana Para vocês, mentira, vocês sabem que eu não vou trazer isso No final de contas, a gente tem que trazer algo De qualidade Mario Kart é o cacete Mario Kart nem é jogo de corrida, tá ligado? O que é celular? Eu nem sei o que é isso Como vocês podem ver aí no título Super Mario Bros 1.exe Esse é um jogo que veio ao meu conhecimento Parece interessante, não sei Vamos descobrir aqui Inclusive, para quem está aguardando a segunda parte do Super Mario Dolor Fiquem tranquilos que ela vai aparecer aqui no canal Para quem não sabe o que é Pesquisa aqui no canal Super Mario Dolor Vai ter a primeira parte do jogo que foi lançado na época Que eu tinha feito o vídeo E a segunda parte eu vou estar lançando logo menos Então fiquem na guarda aí Provavelmente na semana que vem Vocês já terão novidades Porque eu também quero muito ver Como termina aquele jogo Mas agora a gente precisa jogar o de qualidade mesmo Então vamos jogar o 1.exe aleatório aí E... É isso Rapaz, tá? Começou bonito esse jogo, hein? E o Goomba passou reto, tá ligado? Ele falou Foda-se você, tá ligado, meu irmão? Então é isso, galera Super Mario Bros.exe aí Temos duas opções Begin Game Exit Game Não! Exit Game Você não pode sair Legal, legal Obrigado, jogo Eu ia fazer uma piada aqui Falar Vamos sair do jogo Aí ia voltar para a pasta raiz Mas o jogo não quer, tá ligado? Então foda-se a gente, né? Vamos no Begin Game Vamos ver o que nos aguarda aqui Será que ele vai passar reto da gente agora? Ah, tá Qualidade Ou dá para correr com o X Isso vai ficar na cabeça de vocês para sempre Vamos jogar sério agora Deixa eu esmagar o desgraçado Cara, eu amo a estética desse jogo, velho Por que que não é mais, sei lá Reconhecido esse remake do Mario 1, tá ligado? Elea sonora também é igual Legal, dá para quebrar bloco Isso aqui já é um ótimo avanço Normalmente ponto XZ não tem nem isso Mas os controles eles estão meio escorregadios Não é exatamente a mesma mecânica do Mario Mas aparentemente os controles estão certos Ó, o X corre O Z pula Tem mais alguma coisa? Não dá para baixar? Não dá para pular? Beleza Tudo bem Já tem o que eu preciso aqui, tá ligado? E aquela nuvem lá atrás, ó Ó, só está o Keanu Rolet Hã? Hã? Só de olho no movimento Só de olho na merda acontecendo aqui Tá, alguma dessas... Puta que pariu Eu sou um idiota Detalhe que não tinha cogumelo aqui, né? Poda-se isso aqui, eu vou embora Procurando aqui o cano para entrar Acho que é o próximo, né? Vamos entrar pelo cano aqui É, não tem cano para entrar Não tem cogumelo Só tem goomba, tá ligado? Só tem goomba Que faz um barulho muito legal Quando você esmaga eles, inclusive Nossa, até lá está dando umas tremidas Olha ali em cima Olha a nuvem Ó Nossa, que punk tour, velho E aí, cadê aquela vida secreta, mano? Bora, velho Os conhecimentos ainda não estão tão ruins assim, de Maru Ó Fire Flower, mano Agora sim, velho Nossa É, a mecânica até agora está boa, cara Até Fire Flower desculpa Ah, que legal Tem moedinha A moeda está meio borrada, mas enfim Por que será que não tem cogumelo e tem Fire Flower, tá ligado? Será que é porque a gente já é mariozão? Será que é porque a gente já está gordo no jogo? Não interessa Eu vou pegar as moedas porque eu sou rica Sou rica Iliado Peraí, volta aqui Volta aqui que eu esqueci coisa pra cacete Será que tem mais algo aqui? Quero explorar o jogo, velho Esse jogo está bonito, tá ligado? Ele dá vontade de você explorar o bagulho, mano Espero que eu não morra se eu tomar hit, velho Estou com Fire Flower, afinal de contas Eu tenho que virar Marinho Virar Roberto Marinho, velho Não pode ficar morrendo assim, não, velho O jogo até agora ele está bem delícia, cara Na moral, velho Ele está bem... bem nostálgico aí Pelo menos pra mim Mas eu sei que a bosta vai acontecer quando a gente terminar a fase Então eu já estou até preparado Vamos pegar aqui o flag Ah, legal! Bacana! Tipo... Tá, né? Ok O que tem que fazer, mano? Aqui Ah, tinha que pular na porta do ca... Tá, o bagulho já está, obviamente, diferente Como que a gente já entrou num castelo assim, velho? Cadê a fase do... Nossa, eu odeio esses... Esses dildos de fogo, mano Esses dildos de fogo me deixam com ansiedade, tá ligado? Eu odeio essas bostas Nunca gostei, mano Pular aqui por cima da... Bolonhesa, tá ligado? Bolonhesa ali na... Ah, na panela! Droga Pô, a gente está com bastante moeda, cara Será que a gente pega vidas? Pegar 100 moedas? Agora eu estou de veras curioso Tipo, o jogo ele é muito... Ele é muito gratificante com moeda, velho É satisfatório pegar essas porra, mano Vamos ver se dá Ah, não dá Só aumenta o score Agora que eu vi que tem um score ali em cima E tem timing, tá ligado? Oh, filhote de Cruz Credo Às vezes ele para de correr quando ele morre Aí eu fico bugado Tá, vamos sério agora Vou pular por cima da Bolonhesa aqui Eu não sou jogador de Kaizo, gente Desculpa Quer ver jogador de Kaizo Vai ver o Hashiro jogando Eu não sei jogar Mario bem, tá ligado? Eu jogo pelo Rue, velho Principalmente o Mario 1, velho Ah, bacana, maravilha Por... Meu Deus Aqui acho que eu vou ter que escolher um caminho, né? Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Ai... Mano, para de escorregar pra frente, velho Cacete Eu só dei um passinho e ele escorregou lá pro Acre, velho Tá com geleia no pé, velho Limpa essa porra desse sapato Parece que deixou cair brejo E tá escorregando na balada, bêbado Não que eu tenha feito isso alguma vez na minha vida Cuidado com os gildos flamejantes de Sone... Botaforma maldita pra pegar esse gumba Tá, aqui o pulo vai ter que ser preciso, hein? Beleza, passamos, passamos, GG Tem Fire Flower aqui? Não, não tem porra nenhuma Vixe, mano Vixe, velho Vai só ficar escuro É porque vai dar ruim, ó Ó Posso pressentir O ponto EXE E o caos Para, para E ninguém agora vai me assustar A música voltou a tocar Tudo bem Entendi Ô, velho Você tá bem aí, mano? Tá meio bugado, velho? Por que é sempre o Luigi, velho? É sempre o meu personagem favorito Porra, mano Entendi Meu Deus É o quê? É o quê? O que que é isso? O que que o Sonic tá fazendo aí, velho? O que que é isso, mano? Não me fala que acabou, velho Não me fala que é só isso, jogo Não, não é possível que seja só isso, não, velho Nem fudendo, cara Fudendo que é só isso Mano Ai! Cacete Eu apertei o ESC aqui, velho Mano, mano, mano Mano Tanto potencial, velho Tanto potencial, velho Gráfico bonito Jogabilidade bacana Música da hora Potencial pra susto Aí aparece o Luigi lá Ele tá bugado Você não joga com ele, tá ligado? Você vai jogar o Mario World Você não joga com o Luigi O Luigi ficou de fora do Mario 64 Tá puto Aí ele fica bugado E te assassina Não vi nada que aconteceu no final Só vi que caiu alguma coisa na minha cabeça Umas porra na tela Aí aparece o Sonic.exe Com a música do Suicide Hill lá do Nightmare Beginning Tá ligado? Do nada Aí o jogo te dá um jumpscare É esse tipo de qualidade que eu quero nesse canal É esse nível de qualidade que eu exijo aqui, produção Não é não? Produção! Produção! Traz mais Traz mais que eu adoro isso aqui Não, falando sério, cara Eu tava curtindo o jogo Eu achei que ia ser uma parada mais bacana Ia dar mais algum medo Mas não deu medo Foi meio bosta Meio bosta, né? No final foi meio Oh, tá ficando misterioso Não sei o que Aí é um dedo do meio na tela Tá ligado? É um dedo do meio Com a manopla do infinito Enfiada no cu do Homem-Formiga, véi A imagem parece agradável na minha cabeça Mas enfim É isso, gente Esse foi Super Mario Bros. 1.exe Vocês gostaram do jogo? Obviamente que não Mas se vocês curtiram aí o vídeo Comentem embaixo o que vocês acharam Deixem um like aí Se vocês curtirem o vídeo Pra dar aquela apoiada marota no canal E se inscrevam aí no canal Tá ligado? Vamos aí tentar chegar aí Os 100k de inscritos Dentro do final do ano Não sei se a gente consegue Acho que se manter esse nível Assim de qualidade Eu acho que a gente consegue E é isso, meus queridos Eu acho que eu vou me despedindo por aqui O jogo de hoje foi meio curto mesmo Mas faz parte, né? Os .exe Como se fosse uma carta coringa, tá ligado? Ela pode te fuder Ou ela pode te fuder Positivamente Então é isso A gente foi fudido E é isso Falou, galera Até a próxima Eu vou, sei lá Deitar num canto lá Numa poção fetal E vou mijar na parede Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho